Aqui é do Piauíportal.com, é Zé Tramela Tô substituindo o delegado da família Sim, rapaz, tu tá dizendo que foi enganado por uma cafetina Como foi isso, rapaz? Tu pediu uma mulher de 30 e ela te mandou uma de 81 E ela ainda queria mesmo com essa idade toda Rapaz, é o seguinte, tu reclamou pra cafetina? O que foi que ela disse? Eu sei, mostrou a certidão de nascimento dela 1930 Devia ter explicado que queria uma mulher de 30 Aquela da canção, você mulher de 30 Pois ela tem razão, eu não posso registrar o B.O. Você foi que não soube pedir a sua parceira, viu? Da próxima vez seja mais objetiva O que foi que ela disse?